Salve família vascaína, Aline Quernari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã desse domingo, domingão com informações para você, torcedor vascaína. Claro, antes da gente começar, deixa o joinha para dar aquela moral aqui embaixo, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião, claro que é a nossa base aqui, a gente sempre vai se baseando com seus comentários e vamos falar nesse vídeo a respeito de grana entrando no Vasco, vale lembrar que o Gigante da Colina tinha participações nos direitos federativos de Luan e a gente vai comentar um pouco sobre mais esse Pix caindo nas contas do Cruz Maltina. Referente também a patrocinadora, a fornecedora de material esportivo, falaram nesse sábado que passou a respeito da Nike, mas não existe negociações. O Pedrinho foi para São Paulo sim, mas não foi para esses fins, não foi para escutar representantes da Nike, nada disso. O Vasco vai respeitar aí sem nenhuma exposição de materiais de possíveis empresas fornecedoras, por conta da ética ainda contrato com a capa, que pode ser renovado, porque a capa ainda tem prioridades em caso de uma possível renovação. Óbvio é que a capa paga muito mal ao Vasco hoje, claro que esse contrato não continuará. O Vasco vem sim trazendo alternativas, mas essa informação que a Nike, mais precisamente a Nike, seria uma das fornecedoras, ela não procede, tá? A gente tem que ter um certo cuidado, obviamente, em apurar essas notícias, em buscar essas informações. Muitas páginas colocam o que querem aí pela internet, o torcedor fica um pouco confuso. O Pedrinho, ele foi a São Paulo para outros fins e a gente vai comentar exatamente sobre essa questão. Fechou? Não esqueça de participar do você no Caldeirão, que traz você para São Januário com tudo pago. Eu vou deixar um recadinho aqui para você. Falar de coisa boa para você, torcedor vascaíno, no meio de um turbilhão de notícias, eu quero trazer uma vantagem para você que gosta de palpites esportivos. Então já sai logo dessa plataforma que não te oferece nada e vem para a Estrela Bet, que patrocina o Vasco no basquete. O link está lá no primeiro comentário fixado e olha só, tem muitas vantagens. A Estrela Bet me autorizou a colocar você que fizer o primeiro cadastro e o primeiro depósito de R$10,00 nesse grupo, onde já vai ter o sorteio para os 100 primeiros dessa linda camisa de basquete aqui da Estrela Bet, tá? A patrocinadora Master do Vasco no basquete. Está dando condições especiais e inúmeros prêmios. Então você que está nessa plataforma, que não te oferece nada, sabe? Que não te dá nada. Vem para a Estrela Bet. Voltando a falar, o link está lá no primeiro comentário fixado. Você clica lá, faz o seu primeiro depósito de R$10,00. Você vai receber aí o link do grupo de prêmios da Estrela Bet. Para os 100 primeiros já tem essa camisa. Imagina para o resto. Então corre lá, não perca essa oportunidade e sai logo dessa plataforma aí que não te dá nada, que não te entrega nada. Vem para a Estrela Bet. Corre lá, a patrocinadora Master do Vasco no basquete. Dinheiro pintando no Vasco. É isso, torcedor vascaíno. O zagueiro Luan foi vendido pelo Palmeiras. Mas vale lembrar que antes da negociação que transferiu o zagueiro do Vasco para a equipe paulista, o gigante da colina permaneceu com uma porcentagem aproximada a 40% dos direitos econômicos do jogador, que agora vendido para o Toluca do México por R$18.700.000, vai render aos cofres do Cruz Maltino cerca de R$7,4 milhões. Vale lembrar que Luan é cria da base do Vasco e o Vasco também tem direito ao mecanismo de solidariedade dado aí pela FIFA. Que também o Vasco vem arrecadando bastante dentro desse cenário. Cenário é esse que pode se repetir com Douglas Luiz, tá? O jogador que jogou pela seleção brasileira ontem tem interesse da Juventus, da Itália e muita grana deve rolar. O Vasco, com toda certeza, tem direito a esses 5%, 2,5% a 5% de mecanismo de solidariedade e essa possível transação pode acontecer. O Vasco, mais uma vez, né? Captando recursos, captando dinheiro, aí com os seus crias espalhados, não só pelo futebol brasileiro, sul-americano, norte-americano, agora também com o Toluca, mas também na Europa com o Douglas Luiz. E ainda tem outros, né? Ele falando em cria da colina, a expectativa da volta do Felipe Coutinho. E a informação aqui exclusiva do Leonardo Baran aqui do canal é que o Souza vai rescindir o seu contrato com o Bazaque CI. Então, a situação é cada vez mais próxima de o Souza também ser reforço do Vasco. O jogador que teria sido convidado aí pelo Felipe Coutinho para estar retornando. Felipe Coutinho, esse que teria, sim, em uma reunião com o Pedrinho, pedido algumas contratações, falado nessa competitividade. Felipe Coutinho, que é vascaíno e deve estar bastante incomodado, como eu, como você, com esse ciclo negativo nos últimos tempos e também nos últimos jogos. Bom, situação envolvendo essa situação do mercado da bola, envolvendo também grana pingando nas contas do Cruz Maltino. Olha só, informação de sábado falando sobre a Nike como possível material esportivo do Vasco. Busquei essa informação, procurei saber e não procede, tá? A gente tem que ter certo cuidado com as coisas que a gente vê pela internet. Infelizmente, nem todo mundo tem a responsabilidade com a informação, né? E muita coisa vem acontecendo para esse timing, né? Acontecer essas situações virais. Chegou até a minha questão da Nike, entrei em contato com algumas pessoas e não procede, né? Contei meio que a história que eu li aí pela internet, que o Pedrinho teria ido a São Paulo para negociar com diretores da Nike. Não é isso. O Pedrinho foi a São Paulo para conversar com alguns investidores e alguns câmbios, né? Bancos que fazem essa transação para uma possível venda da SAF e negociar os name rights, que seriam aí a salvação, né? O plano emergencial do Pedrinho até o final do ano, até mesmo uma possível venda para um novo parceiro. Então, o Pedrinho exclusivamente foi buscar essas duas situações. O name rights é a mais certa, né? Por isso que o Pedrinho garante o futuro do Vasco independente de aporte, por conta dos name rights, por conta dessa questão que envolve um possível investimento semelhante ao aporte, né? Os valores são altos para os name rights do novo São Januário. Então, fiquem ligados aí. A Nike pode sim vir fazer uma proposta para o Vasco, com toda certeza, mas a gente sabe que a Puma e também a Capa estão mais próximos. A Capa por conta da questão de uma renovação praticamente automática, uma renovação que existe uma prioridade da Capa para renovar seu contrato. Obviamente que esse atual contrato não vai rolar. É pouco dinheiro que a Capa dá para o Vasco aí como patrocinadora, mas uma possível renovação com valores maiores, principalmente com a volta do Felipe Coutinho. E se se concretizar, a fornecedora deve querer estar e também ter o interesse de renovar com o Cruz Maltino. Olha só, lembrando que a informação sobre os ingressos do Palmeiras, Vasco e Palmeiras, Palmeiras e Vasco no Allianz Parque, no ingressospalmeiras.com, estava marcada para o dia 8 às 10 da manhã. Parece que mudou para segunda-feira. Então, fique de olho, torcedor vascaíno. Muita gente não conseguindo comprar e a gente está buscando essas informações. E, claro, vamos trazer elas com muita precisão para você aqui no canal. Não esqueça de se inscrever ali embaixo, é rapidinho. Queria agradecer a sua presença. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Um belo domingo e abençoado domingo para você, torcedor vascaíno. Daqui a pouquinho, a gente volta com mais informações. Tome cuidado aí pela internet, porque está complicado, galera. Está complicado. Tem muita fake news e, infelizmente, triplica o nosso trabalho aqui como jornalista com apurações. Forte abraço e saudações, Vascaíno.